Senhoras e senhores senadores, eu quero com muita satisfação registrar aqui no Senado Federal a honrosa presença do primeiro-ministro da China, Li Kang-chan, e a exemplo do que nós fizemos com o presidente da China quando aqui esteve, eu fiz questão de convidá-lo para que ele faça uma rápida saudação aos senadores e às senadoras. Todos sabem do quanto é estratégico o relacionamento do Brasil com a China e a presença do primeiro-ministro é, sobretudo, uma grande oportunidade para que nós avancemos nessa parceria estratégica.